Boné, tiara, pente ou a inofensiva escova de cabelo em seu cotidiano noturno e silencioso tem como sua grande missão colar seus ovos no topo dos cabelos aproveitando o calor do corpo produzido por seu próprio hospedeiro que sem saber se encarrega de chocar todos os ovos em menos de 7 dias, restando as ninfas, sobreviverem por apenas 24 horas e possam se tornar um piolho adulto para que todo esse ciclo possa ser continuado em outras cabeças caindo ou não, existem muitos relatos sobre sonhar com piolho caindo da cabeça nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito notado apenas quando é tarde demais, causando aborrecimentos e incômodo para seu portador que, sentindo a presença de uma situação decair em piores de sua cabeça possivelmente em um local e horário não muito conveniente tentar encontrar uma alternativa efetiva para se livrar de todos eles porém, esquecendo de detalhes sobre sua verdadeira origem segundo a corrente esotérica, esse sonho representa aborrecimentos na cabeça de quem sonhou esses aborrecimentos, nos últimos dias, fazem parte do cotidiano de quem sonhou a sequência de pensamentos de modo não natural sementes emotivas que finalmente surgem na cabeça de quem sonhou alguém, em um passado recente, dominante do jogo do poder implantou uma sequência de pequenos pensamentos para que em um futuro bem próximo a pessoa, ela seja sempre lembrada em seus pensamentos com tudo isso, há uma pessoa em seu convívio que domina de forma intelectual as regras do jogo do poder sabendo mover com maestria todas as suas peças reduzindo as possibilidades de um grande fracasso falando palavras que funcionam como ovos que um dia serão chocados como por exemplo, falar para uma pessoa que não pense em mim quando a intenção é fazer com que aconteça o contrário ou até mais, falar para ela não imaginar algo e de forma instantânea ela irá imaginar não abra ou não olhe e na primeira oportunidade ela irá abrir o olhar a sensação de romper o inacessível o encoberto com requintes de curiosidade tudo isso feito de forma proposital e quando descoberto talvez seja tarde demais eu vou ficando por aqui não corro o risco de perder nenhum vídeo de nosso canal se inscreva e ative as notificações até mais